Cê nacei, cê, cê, cê nacei, cê nacei Cê nacei, cê, 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 cê nacei Cê nacei, cê, 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 c Copando, o lele é copando Copando, ma, copando Copando, lele é copando Chauvi! Ei, Chauvi! Chulem com a tíli, Chauvi! Ei, Chauvi! 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 Ok, 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 ok Amém. 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 Codú! Codú! Guido, 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 Gu Kudu! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.